É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Pedaço de sonho que faz Meu querer é acordar pra vida Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar A era Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para Ah, é sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer é acordar pra vida Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz vão te faltar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar na hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando o ar que tu tá Tu 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 Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar na hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando o ar que tu tá É trevo de quatro folhas 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 Obrigado.